Eu não posso me ajudar, mas de mim é um amor feminino E você é minha cidade, eu queria te conferir na verdade Desculpe que te amo, te dá, desculpe que você é minha paz E você é minha cidade, eu queria te conferir na verdade Eu não posso me ajudar, mas de mim é uma emoção Que não duplica só o meu coração A minha paixão, a minha professora, desculpe que te amo demais A minha paixão, a minha professora, desculpe que te amo demais